Nesse vídeo eu vou te falar algumas coisas importantes que você precisa saber sobre o FIFA 20. Vamos lá! E olha beleza! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte pessoal. Ainda temos muitas dúvidas sobre o próximo jogo do FIFA, mas devido a várias críticas que o FIFA 19 recebeu, é muito provável que o FIFA 20 seja diferente, com novidades dentre outras coisas. Mas será que isso realmente vai acontecer? É uma pergunta meio difícil de responder, até porque não temos muitas informações sobre o próximo jogo da EA. Então nesse vídeo vamos falar sobre algumas coisas importantes sobre o FIFA 20. A primeira coisa que você deve saber a respeito do FIFA 20 é que o jogo já está sendo testado por algumas pessoas da imprensa, pessoal. Sim, o FIFA 20 já tem uma versão alfa sendo testada no Canadá e algumas regiões da Europa, beleza pessoal? É uma coisa assim difícil de acreditar, né? Poucas pessoas sabem, mas o jogo geralmente tem uma versão alfa ali e é meio que testado por alguns membros da imprensa, algumas pessoas que são de confiança da EA. E muitas dessas pessoas assinam o contrato ali de confidencialidade, pessoal. Um contrato ali bastante sigiloso e que se você quebrar esse contrato, você vai ter bastante problema com a empresa, beleza pessoal? Então vale ressaltar isso pra vocês, o jogo praticamente está 30% feito ou 50% já feito, beleza? Vai ter algumas alterações, claro, até a versão final do jogo, até pelo menos a demo, né? Porque a demo praticamente é a versão final do jogo, mas é bastante importante que alguns membros da imprensa, algumas pessoas de confiança da EA testem o jogo pra falar alguns defeitos ali, pra dar uma direção para a empresa, beleza pessoal? Eu acho sinceramente isso uma boa jogada, né? De abrir o jogo para algumas pessoas, pra ver se tem algum erro, pra ver o que elas acharam, pegar o feedback e depois ir consertando o jogo conforme o feedback da galera. Eu acho sinceramente que alguns youtubers ali deveriam testar o jogo porque os youtubers de FIFA sabem o que tem de defeito ali, né pessoal? Mas no ano passado isso não deu muito certo, muitos youtubers foram lá na Alemanha e falaram que o jogo seria muito bom. Inclusive, cara, eu fui muito iludido nessa questão também, pessoal, eu fiquei bastante decepcionado com alguns veículos de imprensa, com alguns youtubers que estavam bastante empolgados com o FIFA 19, né? Teve a chegada da Champions League, que eu achei um complemento muito bom para o FIFA, mas não passou disso, pessoal. A gameplay ficou bastante repetitiva em relação ao FIFA 18, até mesmo em relação ao FIFA 17. E pra mim, o FIFA 19 foi um bastante frustrante, na minha opinião, beleza? Então tem que levar pessoas de confiança, pessoas que falam a verdade para consertar o game, né? Porque, cara, no ano passado foi decepcionante, eu vi alguns membros da imprensa, como eu falei, alguns youtubers, falando que o jogo estava muito bom, e na verdade não foi isso que aconteceu. Então, tem que levar pessoas que falem a verdade para consertar o game, beleza? Mas enfim, o jogo já está em fase de testes, eu espero sinceramente que o FIFA 20 seja diferente, e que essas pessoas que estão testando o jogo falem realmente quais são os defeitos para a EA consertar eventualmente o FIFA, beleza? E, pessoal, a próxima coisa que eu gostaria de abordar com vocês aqui, é para vocês não esperarem um jogo que mude da água para o vinho, pessoal. O FIFA praticamente vai ter a mesma base do FIFA 19, né? Como sempre aconteceu, pessoal, mas não esperem um jogo completamente diferente, um novo jogo para o FIFA 20, porque mudar um jogo da água para o vinho em um período de um ano, cara, é bastante difícil. Se isso não aconteceu nos últimos três anos, né, desde o FIFA 17, mais ou menos, não esperem que isso aconteça em um ano de produção do FIFA, beleza? Praticamente é menos de um ano, né? Praticamente eles pegam ali o FIFA 19 e vai fazendo alguns polimentos, algumas mudanças, alguns... Bota algumas novas features, aliás, né? E basicamente é esse o FIFA 20, beleza? Se eles consertarem eventualmente os bugs, os problemas das bolas passando sobre os pés, sobre os peitos dos jogadores, eu acharia bastante evolutivo, na minha opinião, né? Porque nos últimos três anos não teve tanta mudança em relação aos bugs, em relação a outras coisas. Então, cara, se eles consertarem os bugs, se eles ouvirem a galera que reclama bastante disso, o FIFA vai mudar e com certeza vai ser uma grande evolução, na minha opinião, né? Porque o FIFA parece que parou no tempo, então, cara, se eles derem um passo adiante, se eles ouvirem a comunidade para consertar esses bugs, seria bastante sensacional, beleza? E também tem outra coisa que me incomoda bastante, é a questão da iluminação de dia, né? Que é bastante horrível, na minha opinião. Eu não gosto muito de jogar de dia no FIFA, beleza? À noite, tudo bem, é razoável e dá para jogar de boa, mas de dia, cara, é uma coisa, assim, impressionante como é horrível a iluminação do FIFA de dia. De noite, é jogável, mas de dia, é uma coisa muito horrível. Então, não espere que o jogo mude d'água para o vinho em um período de um ano, beleza, pessoal? Então, não fiquem esperançosos de um novo FIFA, é não sei o que, o melhor FIFA de todos, porque isso não vai acontecer. Na minha opinião, vai manter a mesma base do FIFA 19. E se eles consertarem, eventualmente, os bugs, os problemas recorrentes no FIFA, está de bom tamanho para mim, beleza? Bom, pessoal, como vocês todos sabem, o The Journey teve o seu último episódio contado no FIFA 19, beleza? E com isso, o jogo ficou aberto para o novo modo. E lembrando que essa versão teste que está sendo testada lá no Canadá e está sendo testada também, se eu não me engano, na Europa, já está incluso esse novo modo, beleza? Então, esse modo está sendo trancado pelas sete chaves pela Electronic Arts, beleza? E não temos a mínima ideia do que seja esse novo modo, beleza, pessoal? Na minha opinião, como sempre, né? Eu falei aqui nos vídeos passados, eu acho que é o FIFA Street, pessoal. Eu não vejo outra saída. Eu acho que a eSport tem outras cartas na manga, mas o mais provável, na minha opinião, é que esse modo seja incluído no FIFA 20, beleza? Seria uma coisa, assim, bastante bacana por parte da EA, porque é um jogo realmente nostálgico, galera. Eu acho que seria um substituto ideal para o The Journey, né? Que teve uma grande imersão por parte do público. Creio eu que o público gostou bastante do The Journey, beleza? Eu, particularmente, quase não joguei o The Journey. Era um modo, assim, que não me chamava bastante atenção. Mas o público em si, pela comunidade, pelo que eu vi, aceitou bastante. Teve uma aprovação muito grande por parte do público. Mas, particularmente falando, o The Journey não foi algo que me atraiu muito, beleza, pessoal? Mas, enfim, com a saída do Alex Hunter, o jogo ficou com uma lacuna muito grande. E eu acho que o FIFA Street seria um substituto ideal. Tem outros rumores também que estão saindo pela mídia aí, mas eu acho bastante provável que saiam, né? Tipo, um modo jogador com a nossa face, com uma história própria do jogo ali que inventada, né? É uma possibilidade também, uma coisa parecida com o The Journey, mas com a nossa face. Seria uma coisa, assim, realmente interessante, mas eu acho bastante improvável que isso aconteça. Eu acho mais provável que o FIFA Street chegue para o FIFA 20, beleza, pessoal? E aí, o que vocês acham? Qual o modo que você queria para o eventual FIFA 20? Comente aqui embaixo nos comentários, beleza? E outro assunto que eu gostaria de comentar com vocês aqui, pessoal, e que eu espero, sinceramente, que eu queime a língua para o eventual FIFA 20, beleza? É que o modo carreira não vai ter tantas alterações assim em relação ao FIFA 19, beleza? Todos nós sabemos que o modo carreira no FIFA 19 foi um meio, tipo, broxante, né? Se é que podemos dizer assim, porque, cara, o modo carreira é um dos principais modos do FIFA, né? O modo que mais chama atenção no FIFA, mais do que em relação ao Ultimate Team, na minha opinião, beleza? O modo Ultimate Team é o que tem mais players ali e tal, mas o modo carreira é o que chama mais atenção, beleza, pessoal? E, ultimamente, a EA Sports não está atualizando tanto, assim, o modo carreira. Praticamente a mesma coisa desde o FIFA 17 ou até mesmo o FIFA 16, pessoal. Praticamente a mesma coisa, não tem tantas inovações, assim, é cutscenes bastante escassas. Cara, o modo carreira praticamente morreu nesses últimos 3 ou 4 anos, beleza? EA EA Sports não faz tantas autorizações, assim, não faz tantos updates, assim, cara. É bug atrás de bug ali na gameplay e no próprio modo carreira. Praticamente o jogo está quebrado, cara. Então, se a EA Sports consertar isso para o FIFA 20, seria um avanço muito grande, como eu falei, beleza, pessoal? Mas, sinceramente, o modo carreira não vai ter tantas inovações, assim, em relação ao FIFA 19. Porque se eles não fizeram isso nos últimos 3 anos, eu acho bastante impossível que eles façam isso para a seleção de FIFA 20. Mas, tipo assim, cara, se você olhar para o outro lado, a mídia criticou bastante. Aliás, a comunidade criticou bastante a EA Sports por não implementar algumas novidades no modo carreira do FIFA 19. Então, com isso, eu acharia bastante viável que a EA Sports ouvisse pelo menos um pouquinho a comunidade e consertasse o modo carreira para o FIFA 20. Vai ter algumas implementações, mas, cara, eu acho que o modo carreira permanecerá praticamente a mesma coisa. E eu espero, sinceramente, que eu queime a língua, cara. Sinceramente, eu espero que alguns inscritos meus voltem aqui nesse vídeo no futuro e falem que eu sou mentiroso, que eu sou aquilo, que eu sou isso. Enfim, pessoal, eu espero, sinceramente, que vocês tenham entendido. Mas, no geral, eu acho que o modo carreira permanecerá basicamente a mesma coisa. Mas, como eu disse, eu espero que eu queime a língua. E, para finalizar o vídeo, pessoal, vamos falar um pouco a respeito dos servidores, né? Que, muito possivelmente, não vai ter nenhuma melhora nesse quesito no FIFA 20, pessoal. Nos últimos três anos, não teve nenhuma melhora significativa, né? Eu acho isso bastante errado por parte da EA. Porque o FIFA, praticamente, é um jogo online, né? Tipo, eles estão focando, basicamente, o Ultimate Team nos últimos anos. E o Ultimate Team é online. E, mesmo assim, é uma empresa multibulionária e que não investe no próprio online. Eu fico, tipo, cara, como isso é possível, cara? Se é para fazer com que o jogo se torne um jogo completamente online, tem que investir no próprio online. Tipo, é básico esse conceito, né? Mas, eu acho bastante difícil da EA colocar um servidor aqui nas Américas no próximo jogo do FIFA, beleza, pessoal? Uma coisa que eu lamento e muito. E, mais um ano, a gente vai ter lag no FIFA 20, infelizmente, pessoal. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero, sinceramente, que vocês tenham gostado, beleza? Fiquem ligados que, nos próximos dias, trarei muitas novidades sobre FIFA e PES. E, também, trarei muitos vídeos sobre curiosidades. Fiquem ligados. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. E eu fui.